Então tá, gente, esse é o meu terceiro ou quarto meetup para público externo, eu tenho 19 anos na área de TI, mundo corporativo, mas eu confesso que eu não tinha falado para um público que eu não conheço ou que eu não sei as origens de todo mundo, então para mim foi um desafio sempre preparar o conteúdo e ter certeza que a audiência entendeu o que eu estava falando. E aí todo mundo, eu recebi ali os convites no LinkedIn no início, hoje de manhã, e eu vi que tem um público bem diverso, então eu espero que eu consiga nivelar e vou fazer umas perguntas, uns quizinhos agora no início, só para tentar entender como que a gente está. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho de mim, então eu sou gerente de projetos atualmente, mas eu sou especialista em gestão de TI em geral. Eu já atuei com processos, já atuei com pessoas, já atuei com projetos, certo? Que é a minha função atual. Eu trabalho hoje na FC Nuvem, alocada na Software One, estou em transição para uma outra empresa e, em paralelo, eu sou instrutora na BI do Brasil, eu tenho um treinamento online lá. Essa camiseta é da empresa, da BI do Brasil, mas não é por isso que eu coloquei ela hoje, ela tem um tom de outubro rosa. Então, eu ia palestrar para um monte de mulheres e eu não podia deixar de vir de rosa hoje para lembrá-las dos nossos exames. Então, eu sei que já está no fimzinho de outubro, daqui a pouco todo mundo para de falar, então eu não podia deixar de reforçar essa necessidade que nós temos. Tá legal? Bom, então, eu comecei a minha carreira com infraestrutura, ao contrário de muitas de vocês, aí eu não codo nada, não sei fazer uma linha de código, eu não sei nem da Select. Mentira, Select até aprendi, porque tinha que mexer nos meus sistemas gerenciais, trabalhar com banco de dados, isso eu trabalhei um pouquinho. Mas, assim, a minha raiz é infra e a palestra de hoje é sobre Cloud Computing. Eu não vou falar detalhes, não vou entrar no TCP e IP, não vou falar parte técnica. A gente vai falar diversos aspectos que não os técnicos, certo? Além de tudo isso que eu fiz, eu iniciei na área de infraestrutura, depois eu resolvi mudar minha carreira. Eu trabalhei cinco anos como analista e eu vi que eu precisava fazer algo diferente, que eu gostava muito era de organizar as coisas dos outros, ao invés de eu estar fazendo as minhas. Então, eu resolvi estudar administração, atuei na coordenação da equipe e fui avançando para o outro lado na carreira Y, sabe? A gente começa como analista e depois você escolhe para que lado vai. Ou vai se tornar especialista na parte técnica ou vai entrar na parte de gestão. Eu optei pela parte de gestão, mas por uma questão de perfil mesmo. Tá? Atualmente, eu entrei no mundo do desenvolvimento há uns quatro anos atrás, quando eu comecei a gerenciar projetos de desenvolvimento. Aprendi agile. Hoje eu descobri que eu era PO, Product Owner, e não sabia, porque o nome da minha função era gerente de projetos. Na realidade, eu era uma Product Owner. E isso é muito bacana, né? A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai estudando as teorias, e às vezes tu vê que tá fazendo coisas que, de repente, dão um nome legal, né? Um nome que surge aí. Então, estudando agile, eu aprendi isso, né? E, além de tudo isso, eu sou a mãe do Lisa Henrique. Eu não podia deixar de trazer isso, que é nas horas vagas, né? Em todos os minutos livres, eu penso. Então, tá. Primeiro passo. Qual é o seu nível de conhecimento em cloud? Levanta a mão quem é A, iniciante no tema. P. Estou tendo um contato básico no trabalho, já fiz alguns cursos. Domino uma plataforma. Azure, AWS, Azure, AWS. Mais alguém? Sou multi-cloud. Multi-cloud, Azure e AWS. Ah, que bacana. Vai me ajudar. Outra pergunta. Qual é o seu nível de impacto na sua carreira? Você tem noção disso hoje? Letra A. Baixo, já acesso todas as ferramentas que preciso, sem ter conhecimento sobre isso. Vocês acham que não... Tá. B. Considerável. Estou tendo dificuldades no dia a dia por falta de conhecimento disso. E C. Alto. Quero atuar como especialista na disciplina. Quero focar nisso. Ó, duas pessoas pensaram nisso. Legal. Então tá, gente. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre os principais conceitos. Vamos nivelar. Então, eu vi que tem bastante gente que iniciou. Vai ser bem bacana isso. Poder mostrar os conceitos. Pra que a gente possa entender por que as organizações precisam dessa estratégia de cloud. Certo? Então, a gente vai falar dos conceitos. Entender o porquê que as organizações precisam ter uma estratégia de cloud. Então, eu vou dar um passo a passo com o cronograma. Eu sou gerente de projetos, né? Gerente de projetos não vive sem cronograma. Como desenvolver essa estratégia. Então, a gente vai ter um modelo de decisão, falar sobre o roadmap, desenvolvimento das competências de cloud dentro da empresa e governança. Ao final, eu separei alguns slides sobre a carreira na área cloud. É bem complicado de falar sobre carreira porque é bem amplo, né? Então, o que eu trouxe? Eu trouxe o que cada um dos provedores tem dentro da linha de certificação e da linha de cursos e tudo mais, para que vocês possam estar pesquisando depois. Então, assim, falando em conceito, eu espero que o conceito que vocês tenham sobre cloud é um pouquinho melhor do que isso aqui, né? Que ele está fazendo o upload das coisas deles para a nuvem, né? Quando eu estava preparando, eu pensei em trazer o vídeo da Dilma falando sobre cloud. Não sei se vocês viram, se pesquisar, tem no YouTube. Ah, cloud, querem jogar para a nuvem? Onde é que está a tal da nuvem? Que eu não sei quem é que é a nuvem, né? Então, acontece, né? Mas eu achei que, devido ao tempo, ao momento, eu achei que não ia ser adequado. O conceito não era entrar na questão política, mas mais com relação a, efetivamente, assim, qual que é o nível de conhecimento que nós temos. O que o cloud impacta na nossa vida? Eu vi que teve várias pessoas aqui que falaram que era baixo, né? Que, ah, eu já uso as ferramentas todas sem saber o que é cloud. Será mesmo? Então, assim, cloud computing é um estilo de computação. Ele é diferente do estilo que nós vínhamos até então, tá? Por quê? Porque ele trabalha com capacidades escaláveis e resilientes. Essas palavras são super importantes. porque, quando eu estou falando em cloud, eu tenho condições de escalar para uma Black Friday, por exemplo, e voltar sem conseguir atender que meu site não caia sem ter a necessidade de comprar mais servidor. Isso é uma disrupção, certo? E, além disso, é entregue como um serviço, através da internet, para clientes externos. Cloud não existe sem internet. Ok? Ponto. A fonte desse conceito é do Gartner. Eles colocaram no site deles um texto enorme em inglês. Eu traduzi nesse formato, que eu achei que era mais fácil para que todos pudessem entender. Em resumo, assim, de uma forma mais ilustrativa, a gente consegue ver o quê? Nessa imagem, eu tenho a nuvem, a tal da cloud, no meio, e, em volta, eu tenho as formas de acesso à minha nuvem. Eu vou acessá-la através de fone. Todo mundo que está com o fone na mão aí está acessando o cloud. Vocês estão acessando o Gmail, estão acessando o Facebook, acessando tudo o que for, está em cloud. Laptops. O meu, agora, essa apresentação, ela não está em cloud, porque está local aqui. Por acaso, ele está fora da internet, inclusive, não está. Mas, normalmente, a gente está acessando serviços na nuvem. Os tablets, desktops e até servidores. Veja bem, isso aqui a gente vai falar depois. Esse conceito de como que os servidores acessam a nuvem. Nós temos três níveis de tipo de cloud. Primeiro, eu estou falando de serviços de infraestrutura. Então, eu vou ter aqui o IAS. Plataforma. O PaaS. E Application é o Software as a Service. Vamos exemplificar. Então, quando eu falo em Application, eu estou falando em SaaS. SaaS, vocês já ouviram falar. Software as a Service. Então, é internet, browser, e-mail servers, Dropbox, social network. Tudo isso que eu falei para vocês é Software as a Service. A minha aplicação da folha de pagamento, que eu acesso lá na empresa, que é a terceira, que não é da empresa, que às vezes está fora quando cai a internet. Software as a Service. Isso acontece muito. Isso acontece muito. A aplicação de recursos humanos. Várias aplicações, hoje em dia, que tem algumas áreas das empresas que contratam externo. E é via browser, é Software as a Service. A empresa paga somente pelo serviço, não sabe o que tem por baixo. Então, aqui a gente entra em uma camada de várias coisas. Depois, nós temos o Platform, que é a Platform as a Service. Esses aqui, eu tenho certeza que esses nomes todos aqui vocês já ouviram falar bem. As outras palestrantes falaram muito sobre isso aqui. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão do web server. Falamos de manhã sobre databases. Falamos sobre framework, Java, .NET. E até operating systems. Pode ser considerado Platform as a Service. Isso aqui, o que é? Eu vou contratar do meu provedor de serviços um web server. Eu quero um Apache. Não me interessa o que tem por baixo para aquele Apache funcionar. Eu só quero um Apache. Isso é Platform as a Service. E depois eu tenho Infrastructure as a Service. Daí aqui a gente está falando da parte de infra mesmo. E eu quero um servidor e em cima daquele servidor eu vou configurar tudo nele. Daí a gente fala em network, eu falo em CPU, em capacidade de memória, de armazenamento, máquina virtual e assim por diante. Então, isso aqui é uma camada mais baixa. Então, consolidando tudo isso num diagrama que o Gartner trouxe. Eu gosto muito de trazer coisas do Gartner, porque o Gartner não é direcionado a nenhuma plataforma. Não é a Microsoft, não é a AWS. Ele, teoricamente, é um órgão que é alheio às plataformas. Então, ele traz conceito mesmo. Por isso que eu trouxe material e conceitos deles. Então, assim, no meio eu tenho o quê? Self-service. É básico para a Cloud ter self-service. As pessoas têm que poder ir lá, as empresas têm que poder ir lá e se autoatender. E, em cima de tudo isso, da parte de prover os serviços, eu tenho tecnologia de internet, eu tenho métricas de uso. E, quando a gente fala em métricas de uso, isso aqui é um bloqueio bem importante. Por quê? Porque, antes, eu tinha um servidor na minha rede e eu sei o quanto eu paguei por aquele servidor. E, daí, de repente, eu não vou ter mais aquele servidor. Eu vou estar usando um serviço que está na nuvem e vou pagar de acordo com o uso. É legal, por quê? Porque eu vou ter um shared services, eu vou estar dividindo o custo de um data center com outros clientes. E eu vou ter escalabilidade. Porque, por exemplo, eu tenho vários servidores de web server para suportar o meu site na Black Friday. A Amazon, por exemplo. Tem o pessoal da Amazon aqui. E, numa Black Friday, eu preciso ter muito mais capacidade de processamento. Porque vai vender muito livro. Certo? E, daí, se eu tivesse tudo on-premises, tudo no meu data center, eu teria que ter uma capacidade... Comprar mais servidores, e isso leva tempo. Ou eu teria que ter lá estocado uma capacidade de armazenamento, que aquele dinheiro que eu não uso durante o ano todo, que eu só uso na Black Friday, ia fora. Daí entra a parte de métricas de uso. Porque eu tenho essa escalabilidade toda, mas eu vou pagar por isso também. E, às vezes, se a estrutura não está bem organizada, se o pessoal da arquitetura não definiu claramente tudo o que precisa ser feito de forma adequada, eu vou começar a usar a minha estrutura de nuvem mais do que eu tinha planejado, e o meu custo vai para as alturas. E é por isso que a gente ouve histórias de empresas que estão indo para a cloud e estão retornando porque estava mais caro do que estava planejado. Porque não foi bem planejado. Não foram identificados todos os fatores que causavam esse impacto no uso. Então, assim, a abordagem para eu falar de cloud é a seguinte. Eu tenho aqui todo o meu data center, com toda a estrutura, daí a gente está olhando a nossa estrutura de infraestrutura, a nossa estrutura de tecnologia em camadas. Desde o data center, a parte física, até o meu dado aqui. Certo? Incluindo a aplicação. Então, aqui é o tradicional on-premises. E eu vou passando pelas etapas até chegar no software as a service. Que é quando eu tenho o meu dado somente gerenciado por mim. O resto é tudo do provedor. Certo? Então, a gente está falando aí de um Facebook, de um Gmail, que eu não me importo com nada disso aqui. Eu só quero é o quê? Receber, enviar e-mail, fazer upload de fotos e assim por diante. Tudo isso, dentro das empresas, impacta em diminuição do controle e a capacidade de escolha. Porque, à medida que eu vou deixando na mão dos provedores cada um desse tipo de aspecto, eu vou perdendo o controle. Bom ou ruim, vai depender de cada caso. Vai depender de cada aplicação. E é para isso que a gente tem que ter arquitetos de cloud, que a gente tem que ter engenheiros bem capacitados que consigam entender não só de tecnologia, mas entender também de negócio. E aí entra a questão. Eu tenho aqui meu data center. Imaginem que a gente investiu uma grana, né? Para eu poder ter um data center, com toda a estrutura de ar-condicionado, toda a infraestrutura de controle de acesso, que eu tenho lá no breaks, que eu tenho aquela parte de gerador, cabeamento estruturado. Toda essa parte que eu acho que vocês não veem, quem não é de infra, não tem muita visibilidade disso, mas que vocês estão estudando e devem ter tido contato em algum momento. Devem ter visitado algum data center ou visto algum vídeo no YouTube. Certo? Então, tudo aquilo custa muita grana. É um investimento que quem colocou o gerente, ou o diretor que assinou o cheque, foi feito com muito suor, provavelmente. E daí, como que a gente vai chegar para eles e dizer que, de repente, olha, acho que a gente vai anunciar isso aqui lá no Mercado Livre, né? Vamos começar a anunciar os nossos servidores para venda, porque, a partir de agora, a gente vai jogar tudo para a nuvem, tudo para os provedores. O que a empresa vai fazer com aquela estrutura, com aquele data center que, daqui a pouco, comprou um prédio para pôr? Então, é por isso que, às vezes, a gente fala em cloud, e fala que cloud é commodity, que já é o dia a dia, é o dia a dia para as startups. As empresas que nasceram ontem e que precisam ter tudo rápido, diminuiu muito o que? A barreira de entrada, quando a gente fala em qual é o nível de dificuldade para entrar no mercado. Diminuiu bastante, porque uma startup, hoje, ela tem acesso a tudo rapidamente e sem ter que investir isso aqui, certo? Agora, para as empresas que já investiram, como é que faz? E daí, a gente está falando em várias tecnologias aí, serverless, vocês que são de dev aí, vocês sabem muito mais que eu desses aspectos aí, que vocês têm ouvido nos meetups, que como é legal, e como dá mobilidade, como dá capacidade de desenvolvimento de características e de aplicações mais leves ou mais flexíveis, mais adaptadas, mais integráveis? Só que daí, como é que vai justificar para as empresas isso? Como é que a gente faz essa transformação? Porque a gente está falando de muito dinheiro, às vezes, certo? E, além disso, além disso, tem um ponto que é, eu vou jogar tudo o que eu tenho aqui, hoje, se eu for ali, eu tenho os meus servidores, ali embaixo, está lá naquela sala, que eu sei que está lá, ou está lá no meu data center, e eu vou jogar para um provedor. Tudo bem, que a gente sabe que esses provedores, eles são super estruturados, tem uma questão de segurança muito melhor que a que eu tenho no meu data center aqui. Só que daí, se o provedor resolve dobrar o preço, ou triplicar o preço da noite para o dia, eu estou com todos os meus dados lá, e eu estou presa lá. E daí? Uma empresa, na hora de investir muita grana, ela precisa avaliar todos esses aspectos. Então, gente, não é só tecnologia, a gente tem vários aspectos aí que precisam ser avaliados. Certo? E aí, por que se fala em multi-cloud? Quando eu perguntei multi-cloud, por que é multi-cloud? Porque muitas vezes, e essa arquitetura é complexa para caramba, que ir para a nuvem, para um provedor, já é difícil. Agora, quando você fala em colocar uma aplicação em dois provedores, ou usar dois, três provedores, para que eu não fique na mão de um só, a gente está falando de uma complexidade maior ainda. Vai funcionar? Vai. Mas daí, a gente vai ter que investir bastante esforço, bastante conhecimento e técnica. Acabando minha bateria, não sei se está ligado. Um minutinho. Só um pouquinho aí, pessoal. Beleza. Acho que agora vai. Beleza. Beleza. Então, assim, voltando aqui, só para reaquecer. Eu tenho essa análise de fazer o quê? De mover tudo do meu data center, da minha estrutura local, para a nuvem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que analisar quais são as minhas aplicações ou workloads. Workload é o termo que se dá para aplicações ou serviços. Como que eu vou fazer para que cada aplicação vá para a nuvem? Algumas delas, eu vou usar só re-host. Por quê? Porque eu já tenho uma nuvem privada, já tenho tudo em VMware, por exemplo, eu já tenho máquinas ali, e é só eu pegar essa aplicação e jogar para a nuvem. Então, tem softwares que fazem isso, cada provedor tem isso e faz isso automaticamente. Ele vai lá e, copia tudo e joga lá para a AWS. Opa, estamos na nuvem. Certo? Fácil, fácil, fácil. Mas isso se aplica somente para aquelas aplicações que elas já vão funcionar pela internet. Agora, eu tenho outras aplicações que daqui a pouco eu vou ter que olhar a arquitetura dela. Eu vou ter que fazer um rebuild dela. Elas não necessariamente vão funcionar nessa nova estrutura. Por quê? Porque ela está trafegando pela internet. Eu preciso jogar meu banco de dados lá também. Será que isso vai funcionar? Então, é uma série de aspectos que a gente precisa avaliar. Tem algumas que não vai ter o que fazer. A gente vai ter que substituir. Vou ter que trazer uma outra aplicação. E daí, quando eu trago uma nova aplicação, eu já trago ela em quê? Em SaaS. Eu já trago ela em um formato de cloud. Porque essa é a melhor oportunidade. Quando eu tenho que fazer um retire de alguma coisa, ou seja, aposentar alguma aplicação, já é o momento de eu entrar com a nova tecnologia. E por quê, então? A gente já falou bastante, mas já convenci vocês que realmente precisa ter uma estratégia de cloud. Certo? Falando um pouquinho de tendências, e é importante a gente trazer isso aqui só para reforçar, o Gartner fala que em 2019 a nuvem será um termo onipresente como rede. A gente já não vai ter mais pessoas, usuários comuns, perguntando o que é a nuvem. Teoricamente, isso já vai ser como ligar um computador na rede. Todo mundo sabe hoje o que é ligar o computador na rede, ou conectar na internet. Todo mundo tem celular. Então, é a mesma coisa a nuvem. Certo? Virou como hoje. Em 2010, será necessária a justificativa para novas iniciativas que não sejam cloud only. Foi isso que eu falei. Eu tive a oportunidade de fazer o retire de uma aplicação. A nova já vai nascer cloud. Eu não vou ter mais essa aplicação rodando on-premises. Em 2020, o cloud vai ocupar um percentual crescente do budget das empresas. Porque hoje, lembra que tem todo aquele legado. Eu tenho todo o meu data center local. Eu tenho que investir dinheiro naquela estrutura para manter ela. Só que à medida que vai passando o tempo, eu não posso da noite para o dia tirar aquele dinheiro e jogar para a nuvem. Eu vou aí, aos poucos, migrando. Então, isso é uma conclusão óbvia. Que o percentual de budget que vai sendo jogado para a nuvem vai aumentando. E, além disso, até 2025, a gente está falando um pouco mais longe, 55% das grandes empresas implementarão com sucesso a estratégia de SaaS 100%. Parece baixo, não é? Se a gente está falando que já é comodity, como que só 55%? É que vocês imaginem a base instalada que existe. A dificuldade que tem hoje, daqui a pouco, um data center, quando ele foi calculado o plano de projeto dele, o retorno do investimento era em 15, 20 anos. 10 anos. Então, a gente tem um tempo para que isso aconteça. Para que esse retorno dure e que vale a pena fazer a mudança. E um outro aspecto importante, que era o mito que estava impedindo mesmo a ida para a nuvem, é esse aqui, a parte da segurança. Segurança foi, e ainda é, tabu para muitas empresas. A crença ingênua de que os provedores são totalmente responsáveis pela segurança dos seus clientes. Isso é uma crença ingênua. Por quê? Porque muitas das questões de segurança são relacionadas a como os seus funcionários usam os aplicativos internos. E não necessariamente relacionado a parte de infraestrutura. Então, assim, esse argumento, esse medo, praticamente caiu por terra. Não se fala mais muito nisso. Se fala, sim, mas em alternativas, em o que a gente vai fazer, mas não que isso seja já um impeditivo para fazer a migração. Bom, eu tenho uma questão aqui, vou passar rapidinho essa parte, que é alinhamento estratégico. Eu preciso ter a visão de negócio, a visão de tecnologia, a gestão de serviços alinhada. Então, para isso, o que eu vou olhar? Eu vou olhar os meus processos de negócio e vou traduzir esses processos de negócio até o meu nível de catálogo de serviços técnicos. Aqui, pessoal, essa imagem, eu sou certificada em IT, eu estudei muito isso e eu precisava trazer alguma coisa de IT. Assim como eu falei do cronograma, que vai aparecer daqui a pouco, essa imagem é muito representativa na parte de gestão de serviços. E é muito bacana, porque daí, com isso aqui, às vezes a gente consegue justificar o investimento, fazer um cálculo de ROI. Por quê? Porque eu consigo saber exatamente o que aquele servidor ou com aquela aplicação, com aquele serviço, o quanto impacta ele ficar parado. Se ele cair por uma hora, qual é o processo de negócio que ele está impactando? Às vezes, as empresas têm isso aqui, uma teia de aranha e não conseguem entender, não conseguem saber o custo de cada serviço. Então, esse é um trabalho bem árduo do time de processos e de mapeamento de serviços, que tem que ser feito para poder justificar bem o momento da transição e a ida para a nuvem. Então, feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai focar nos objetivos de negócio, desdobrar isso no plano estratégico, tático e, então, operacional. Aqui eu entrei na migração daquele servidor ou daquela aplicação específica. Notem que, para chegar até aqui, a gente teve que ir lá no negócio e voltar. Então, como eu vou estruturar a execução de uma estratégia para a cloud? Aqui tem o nosso cronograma. Eu tenho dentro de cada uma dessas etapas vários aspectos. Eu não vou ter o tempo hábil para abordar ali, o detalhamento. Depois eu vou disponibilizar a apresentação e vocês vão poder olhar. O material é bem denso, os slides, eles realmente têm bastante texto, porque é para possibilitar que vocês consultem depois. Então, o primeiro aspecto é o quê? Construir um modelo de decisão para a adoção de cloud. Esse modelo de decisão, ele vai olhar critérios de avaliação, benefícios esperados e, então, permitir eu fazer essa construção desse modelo. Eu vou olhar as aplicações que eu não tenho certeza de benefício e que são difíceis de ir para a nuvem e vou evitar levá-las para a nuvem. Vou deixá-las com prioridade lá embaixo e vou priorizar aquelas que é muito clara a necessidade de migrar, como, por exemplo, meu web server para suportar meu Black Friday. Então, é muito fácil de justificar e eu consigo, é uma aplicação na internet, vai funcionar. então, esse tipo de decisão é feita. Parece simples, é uma coisa tão óbvia. Vamos olhar uma empresa que tenha 400 ou 500 aplicações no portfólio para ver como é importante ter essa matriz aqui, para ver como fica o tamanho do Excel. Vai precisar de um banco de dados lá do apoio da Dani para organizar tudo isso. Depois, gente, a gente vai fazer um roadmap com base naquilo ali, eu vou mapear os meus ambientes e daí, para isso, tem ferramentas diversas no mercado, tem ferramentas da própria Microsoft, tem ferramentas de terceiro como o Cloudscape, que permite o nível de detalhamento e avaliação do meu monitoramento de rede, quantidade de tráfego e tudo mais, para tudo isso deixar mais assertivo o meu cálculo. Quanto vai custar esse servidor, esse workload específico que está hoje em Primes, quanto vai custar na nuvem? Esse tipo de levantamento aqui vai tornar mais preciso essa informação. E daí, em cima disso, eu vou definir algumas priorizações e aplicar o meu cronograma de migração. E daí, agora, chega a parte de vocês que eu acho que mais interessa. A gente vai precisar construir um time para tudo isso. E esse time, ele vai ter o quê? Ele vai ter arquitetos de cloud envolvidos, que daí é toda uma área nova, provavelmente, algumas empresas já têm, algumas empresas estão construindo. Eu tentei trazer qual é o perfil que as empresas estão buscando, vagas no mercado. Se a gente fizer um search por cloud nas vagas de emprego, aparece de tudo. As empresas, o RH ainda está tentando entender o que é a oportunidade, o que é cloud. Arquiteto de cloud mesmo, que são relacionados a IAS ou PAS, é difícil ter uma descrição de vaga que seja relacionada especificamente. a maioria pede a alguém que venha de dev e que entenda um pouco de cloud. Então, assim, eu vou ter que definir a minha capacidade de times, o meu arquiteto, ele vai ter que envolver todas as outras áreas, e daí aqui, por que eu tenho finanças? Por que eu tenho procurement? Porque quando eu compro um servidor, ele se torna um ativo da minha empresa, ele entra lá no meu imobilizado, e isso vai para o balanço da empresa, quem tem um pouco de contabilidade sabe. E quando eu estou tratando de serviço, ele é despesa direta. Então, até a forma de jogar isso na contabilidade vai impactar o balancete das empresas. E é por isso que migraga para cloud não é só técnico, eu preciso envolver outras áreas também. Vou definir os padrões e daí entra o nosso arquiteto de cloud e vou estabelecer um modelo para aprovisionamento desses ambientes. E esse modelo vai ser multi-cloud com vários provedores ou não. Isso vai depender da estratégia que a gente definiu para cada tipo de aplicação. Depois a gente faz o planejamento, a implantação, usando todos esses aspectos que a gente falou com base, podendo ou não adotar ferramentas de terceiros para gerenciar tudo isso. E, ao final, o famoso PDCA, só que aqui o Gartner trouxe de uma forma diferente, adotando para a cloud. Estão me dizendo que foi o fim. gente, assim, só para fechar a parte de carreira, mais um minutinho aqui, rapidinho, eu tenho conhecimentos básicos que a gente está falando da área de infra. E não é só a área de infra, por quê? Porque eu tenho algumas certificações aqui, por exemplo, essa da Exim, que ela não exige nenhum conhecimento muito avançado. Eu vou poder obter uma certificação de cloud. Custa, eu acho, 195 dólares essa prova, dá para fazer pela internet, tem material disponível por aí. Eu faço essa prova e eu já consigo, primeiro, provar que eu conheço, que eu sei do que eu estou falando. Não necessariamente eu vou ser a pessoa que vai fazer a implantação, mas, pelo menos, eu vou ter condições de sentar numa mesa, de fazer discussões, de apoiar nas decisões da empresa. Então, quem tem interesse em, de repente, eu quero colocar cloud no meu currículo, sair um pouquinho só de dev, para poder dar uma robustez maior, eu recomendo essa certificação ou a certificação da CompTIA também. E é claro que daí, na AWS, aqui tem o site, eu coloquei aqui os links, tem todo um caminho de certificação, desde a parte de foundation até a parte professional. A Microsoft, a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui o link também para vocês poderem acessar depois. É muito material para eu falar, eu terei que falar mais uma hora só sobre cada um dos cursos. Então, eu recomendo que vocês, tendo interesse, deem uma olhadinha. A Google também tem uma nuvem, então, eles também têm certificação. E aqui, CompTIA é interessante, porque esse aqui é uma certificação à plataforma. Notem que até no comparativo que eles colocam no site, tem a certificação deles, e aqui tem um dos benefícios, cadê? neutro de vendor, ou seja, ele é neutro. Então, é uma das únicas certificações que é neutra e vai poder dar um direcionamento para uma arquitetura multicloud muito melhor do que se eu fizer daqui a pouco só uma Amazon ou só Microsoft, porque é claro que tem um viés de tendência. Certo? Gente, então, era isso que eu tinha para dizer, falei correndo ali no final, é bem denso esses slides mesmo, vai ficar disponível para vocês. Dá para duas perguntas? Deixa eu abrir espaço? Será que dá? Uma pergunta. Tá bom. Então, deixa o espaço para uma pergunta. São duas perguntas, na verdade. Você acredita que os frameworks que temos hoje e até mesmo as boas práticas estão preparadas ou alinhadas com esse novo movimento cloud? E a outra pergunta é se você acredita que o data center, como conhecemos hoje, que tem alguns provedores de serviço aqui no Brasil que tem data center gigante em Tamboré, que isso vai acabar morrendo? Tá. Nós temos, sobre a primeira pergunta, se as práticas que nós temos elas estão adequadas. A primeira é a questão de maturidade dessas práticas. Esse desenho que eu mostrei ali do ITU, ele é um pré-requisito para eu fazer qualquer estudo para ir para a nuvem. Assim, eu passei muitas empresas e poucas têm aquele cálculo de cabeça, que eu tenho uma planilha que eu vou lá no processo de negócio ou vou naquele servidor e sei o quanto ele impacta no negócio para eu poder fazer a estimativa comparativa de custo. Então, as práticas elas existem no mercado? Sim. Elas estão sendo adotadas ou estão num nível de maturidade legal pelas empresas? Não. E isso induz ao quê? Ao erro. porque daí eu vou ter levantamentos na correria porque vai ter empresas querendo ir para a cloud e vai surgir problemas que daqui a pouco o meu data center está caindo à luz o tempo todo. Eu não vou investir mais no no break novo, vou querer jogar tudo para a nuvem correndo. E daí eu não tenho aquilo ali pronto e o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma estimativa de qualquer jeito, vou dizer que eu vou gastar tanto na nuvem, vou gastar X e daí na prática depois vai gastar Y. E daí vão dizer que o problema é a nuvem. Na realidade não, foi a forma que foi feita. Então, existem metodologias sim, mas a forma que elas são implementadas talvez não estejam no nível de maturidade adequado para possibilitar essa virada. Isso falando em processo. Quando a gente entra na questão técnica o furo é muito mais embaixo. Porque daí, imagina uma empresa que tem 400 aplicações e daqui a pouco eu tenho um clipper lá. Como é que eu vou migrar o clipper para a nuvem? Não vai funcionar, entendeu? Tem certas, um cobol, gente, tem ainda. E daí vou fazer o quê com aquelas aplicações? Vai ter que dar um retire, daí tem que avaliar. Então, a parte de processo é uma, a parte de aplicação é outra, ou seja, o caminho a percorrer é longo. E a outra pergunta foi? Sobre morte do data center, como conhecemos hoje. Porque tem diversas empresas grandes que hoje estão vendendo soluções da AWS, da Google, e estão acabando virando prestadores de serviço na manutenção dessas nuvens, e os data centers estão ali. Você acredita que isso vai morrer? Assim, nós temos três tipos de nuvem. A nuvem privada, eu não trouxe isso ali nos conceitos, mas tem a privada, a híbrida e a cloud, que é a terceirizada. Então, eu posso ter uma nuvem privada, que é tudo usando VMware dentro do meu data center. Esse é o primeiro passo para eu ir para um provedor. Se eu tenho tudo aquilo, escalabilidade, segurança, tudo, tem empresas que vão optar por manter isso, que não vão querer migrar, por causa justamente dessa questão de custo. Vai demorar, por isso que falou ali, só em 2025, 55% das empresas iam ter em cloud. Certo? É por causa disso, por causa dessa curva de avaliação. Então, se vai morrer hoje ou amanhã, não vai ser logo. Talvez nos próximos 10, 15 anos, mas a tendência é que isso vai diminuindo. Que hoje, o problema que a gente vai passar era a segurança. A gente já está, ó, segurança ok, a gente entende que não vai ter problema, que vai dar certo. Agora, o problema é custo, porque é que nem, vocês lembram do telefone que a minha mãe botava cadeado no telefone, Entrega a minha idade falando isso. Tem muita gente aqui que nem deve ter ouvido falar de botar cadeado no telefone, mas tinha uma época que era muito caro o telefone, então, para a gente não usar, não tinha como bloquear, daí a minha mãe, ela botava um cadeado realmente, porque daí eu não podia discar e não podia gastar telefone. Então, era assim, né, eu consigo, o pré-pago e o pós-pago. Cláudia é pós-pago, né, muitos planos, e daí quando chegar a conta no fim do mês, como é que vai ser? Então, hoje, o problema é esse. Eu, por exemplo, vamos supor, se a eu da empresa você tem que assinar o cheque e definir a ida. E daí, tá, a gente definiu, primeiro mês é ok, segundo mês, veio cinco vezes mais do que tinha planejado, estourou o budget planejado para o ano inteiro. O que eu vou fazer? Vou mandar voltar para trás? Não pode voltar tudo e jogar de volta no meu data center, porque a gente precisa planejar melhor. então, a gente vai, todo mundo vai, é um caminho sem volta. Só que o quanto vai demorar vai depender da maturidade, de profissionais aprenderem das ferramentas e assim por diante. Muito obrigada, Vivian. Obrigada, Tchau. Tchau.